Sapinho vai pra cima, deixou pra trás, vai levando, é Sapinho ainda, bateu, olha o goleiro da trave, voltou, GOOOOOOOL! Aqui o goleiro tá um monstro, olha aí, GOOOOOOOL! Tocou errado no pé de dedo, de frente pro gol, olha Matheus, GOOOOOOOL! Tocou, olha Sapinho, voltou, Aleph, que golaço! GOOOOOOOL! Noronha vai pra cima, Aleph na cobertura, Noronha bateu e o gol! GOOOOOOOL! Laço de Noronha! Nervoso o time do Caçafar, Nede vai pra frente, bateu, desvio, GOOOOOOOL! Nede passando, olha Atício abriu pra Nede, de frente pro gol, tocou o Partício! GOOOOOOOL! De novo Sapinho, lá vai Lagatixa, Lagatixa recupera, tá de frente pro gol, tocou pra Dede, olha voltou no Lagatixa, Lagatixa tranquilo, faz o gol! GOOOOOOOL!